Nunca o número de óbitos registrados no Maranhão esteve tão longe dos números de nascimentos no Estado como nos seis primeiros meses de 2021 Os dados estatísticos dos cartórios do Registro Civil no Estado começaram a ser colhidos em 2003 e constam no Portal da Transparência, que é abastecido em tempo real pelos cartórios das pessoas naturais É natural que durante a pandemia aqueles casais tenham adiado seus sonhos de terem seus filhos por causa da grande dificuldade de acesso ao serviço de saúde Até o mês de junho foram registrados 17.381 óbitos O percentual é 51,8% maior da história em um primeiro semestre Em relação ao ano passado, o número de mortes é 16,2% maior O número de nascimento até o final do mês de junho foi de 47.941 O percentual de 10,6% é o menor registrado no Estado desde 2003 Entre janeiro e junho, o número de casamentos teve o menor registro nos cartórios do Registro Civil no Estado Até junho foram celebrados 5.559 casamentos civis O percentual é 16,5% maior que os 4.772 matrimônios realizados no primeiro semestre do ano passado Mas ainda 42,2% menor que os 9.620 casamentos realizados em 2019 Com a vacinação contra a Covid-19 avançada em todo o Maranhão A expectativa dos cartórios de registro civil de todo o Estado é mudar essa realidade negativa Registrando mais nascimentos, celebrando mais casamentos e menos óbitos Tenho certeza que esse sofrimento todo irá diminuir com o passar do tempo, com o avanço da vacinação E chegaremos a uma solução Os números estatísticos já vêm indicando isso E queremos sim um segundo semestre muito melhor do que esse primeiro A continuidade é uma solução A continuidade é um segundo semestre muito melhor do que isso A continuidade é um segundo semestre muito mais